Joaquim de Carvalho, entrevista. Olá, Sara, Aristides Santos, comunidade. Obrigado, Aristides, por aqui aceitar o nosso convite e participar aqui dessa nossa live, terceira parte do Boa Noite. O Aristides Santos, que é o presidente da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, que é uma entidade muito tradicional, antiga, que está na luta pelos direitos dos trabalhadores na agricultura. Eu te agradeço muito por estar aqui. E eu pergunto a você, Aristides, como é que você está vendo hoje essa luta por terra que vocês estão fazendo? E teve uma novidade recente, que é o Supremo Tribunal Federal caçou uma liminar que proibia estrangeiros de comprarem terras no Brasil. Passa a palavra a você. Joaquim, o prazer é todo meu, de todos nós aqui da Contag, ser entrevistado por você. Nós que acompanhamos com história e a resistência para fazer imprensa livre e democrata no Brasil não é tarefa fácil. Então, é um prazer grande poder ser entrevistado por ti. A Contag, não sei se nós estamos com algum problema de internet. Eu estou ouvindo bem. Está tudo bem aí contigo? Está, está legal. Obrigado. A Contag questionou, questionou, Joaquim, no ano de 2015, a Lei 13.178, que foi sancionada no dia 28 de outubro, daquele ano de 2015, pela presença de Dilma Rousseff, que fazia ali, tentava ali ratificar todos os registros imobiliários decorrentes de alienação e concessões de terras públicas situadas nas faixas que nós chamamos de fronteiras. A Contag entendeu que essa lei era inconstitucional, entramos com a ação de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal não acatou na integralidade, mas determinou que todas as ratificações tinham que respeitar a Constituição e que as terras, mesmo legalizadas, públicas para algum estrangeiro, nesse processo, respeitar essa Constituição e observar essa função social, tudo aquilo que está colocado lá nos diversos artigos da Constituição, no 170, no 184, no 185, no próprio 186, que trata da questão da função social, e se tem trabalho, se tem gente trabalhando, se respeita a lei da relação brasileira, se não tem trabalho análogo à escravidão, que está no artigo 243 da Constituição Federal, enfim, então, para nós foi uma vitória, porque mesmo a gente não conseguindo que essa lei fosse decretada inconstitucional, o Supremo, por unanimidade, inclusive, acata, de certa forma, o nosso questionamento, e determina que precisava observar bem a Constituição Federal, não poderia regulamentar essas áreas de qualquer jeito. O problema agora, o problema agora é que o Senado já aprovou, acho que em 2020, é um projeto de lei que é do Irajá, que é do PSD, do Tocantins, e nós estamos na batalha agora porque ele tramita na Câmara, já tem em 2020, nós estamos conseguindo segurar esse debate, precisamos que a imprensa livre e a sociedade, o diversos segmentos da sociedade tomem conhecimento porque o que está em jogo nesse debate da história dos estrangeiros e do Campo à Terra do Brasil é a soberania nacional. O que o Marco Aurélio chamou no voto dele é de colocar a risco a independência do Brasil, que, traduzindo, é a soberania que está em jogo. E o que é que diz o projeto do Irajá? Que é o projeto de lei 2.963. Ele é de 2019. Interessante que o relator desse projeto, Joaquim, no Senado, foi o atual presidente do Senado, o Pacheco. O Lili Pacheco. Ele está um pouco parado na Câmara, tem toda a mobilização, não há consenso nas bancadas, nós estamos trabalhando nas bancárias de esquerda e de centro para derrotar um projeto como esse, porque ele foi oriundo ali da chamada da chamada Associação Brasileira Rural, que não tem a mesma expressão e nem tem todo o apoio da bancada ruralista do Congresso Nacional. Então, estamos trabalhando e acreditamos que vamos derrotar essa matéria para o bem da soberania nacional brasileira, porque está uma confusão, inclusive, se você pegar o parecer do Pacheco na época, ele faz essa confusão. uma coisa é o capital privado brasileiro, junto com o capital estrangeiro, no compartilhamento do negócio de uma empresa. Outra coisa é ser permitido, como esse projeto permite, que 25% das áreas rurais, por exemplo, das áreas, das terras de um município, possa ser comprada por empresas ou por pessoas físicas e estrangeiras. Isso é que é um absurdo que nós temos que combater. não pode comparar você poder comprar o território que é a terra com uma empresa ou associar-se ao capital de uma empresa brasileira. Isso é o que tentam distorcer e confundir a opinião pública ou a sociedade nesse debate. Que ótimo. Existem duas questões, portanto, uma delas é o Supremo, foi dado uma liminar para suspender os processos. Até a OAB é que propôs. E foi isso para suspender os processos de aquisição por estrangeiros. E aí o Supremo votou esse liminar e terminou em 5 a 5, portanto, favorece aqueles que querem comprar terra. Portanto, os processos de aquisição de terras por empresas de capital estrangeiro podem comprar. Não é isso? Isso é um assunto que teve julgamento semana passada. E, por outro lado, tem uma ação, tem um projeto no Congresso Nacional que é do Irajá, que é do PSD, que é o PSD do Kassab, do PSD, tem uma bancada ruralista, é forte ali, o PSD tem integrantes do PSDB que são da bancada ruralista. E teve o Irajá, o projeto dele, que também que autoriza a venda de terras por estrangeiros. O Rodrigo Pacheco foi o relator do projeto do Irajá e ele foi favorável. É isso, né? São duas frentes e me parece que as terras nacionais estão sendo muito comissadas pelo capital estrangeiro. É isso mesmo? É isso mesmo. O problema é que hoje há uma limitação, há um limite. Inclusive, tem um dado que já nos deixa um pouco assustado. Você sabia que três tem dados do INCRA, vou pegar até aqui para não cometer erro. Grande parte das terras no Brasil já tem áreas que estão na mão dos estrangeiros. Claro que isso deve ter sido de muito longo da nossa história, né? Engraçado que quem tem mais terra no Brasil, assim, por nacionalidade, são os portugueses. Deve ter pego já no começo ali, né? Do tal chamado descobrimento. São 3 milhões e 900 mil hectares que, por autodecaração, isso é por autodecaração, que o INCRA já identificou que estão na mão de empresas ou pessoas físicas estrangeiras. Então, já tem muita terra na mão de estrangeiros no Brasil. O que a lei hoje impede é que eles possam ter áreas grandes com uma propriedade maior. Então, o projeto do INAJAR permite que os estrangeiros possam adquirir até 25%, 25% do tamanho do território de um município. Então, ele não pode passar disso. Mas imagina o que é o cara ter 25% de município de uma extensão grande. Isso significa 25% também, se você pegar de todos os municípios, pode ter no Brasil inteiro. 25% do território nacional brasileiro nas mãos de estrangeiros, isso coloca em risco a soberania nacional, a independência do Brasil, como disse o Marco Aurélio. o Marco Aurélio, você leu o voto dele? Eu sei que o julgamento começou pelo Marco Aurélio, não é isso? E aí ele colocou o voto, só que aí o sucessor dele, quem colocou, quem concedeu a liminar a partir da provocação da OAB, não foi isso? O Mendonça, o ministro Mendonça. Foi isso que ocorreu, não é? O julgamento do Marco Aurélio, ele apresentou o voto, mas não teve ainda a conclusão do julgamento. O que foi votado foi a liminar que o Mendonça, foi indicado pelo Bolsonaro, e ele concedeu a liminar, suspendendo os processos de aquisição por empresas estrangeiras. É isso, não é? É, porque uma coisa eram as terras de fronteira, que é aquilo que a Contag entrou com a ação de funcionalidade, que nós tivemos uma vitória parcial, como eu citei no começo. Outra coisa é o que estamos ainda questionando para abrir esse espaço, vendo que há a possibilidade disso independente do projeto em lei. O que o Irajá quer é exatamente um só de dar em lei para não ter essa dúvida que o Supremo ficou bastante dividido. Não decidiu, mas acaba favorecendo aos que estão ganhando hoje. Estão empatados, então a gente precisa resolver isso. O debate que nós temos que fazer é enterrar de vez esse projeto de lei e tentar ver como é que a gente resolve essa situação. Mas do jeito que está hoje, não é permitido os estrangeiros avançarem nas nossas terras do Brasil. Nós temos que trabalhar, porque nós já temos justiça social muito grande, porque a terra tem um dos países de maior concentração fundiária no Brasil. É o Brasil, não é no mundo. É um dos países com maior concentração fundiária. Se a gente ainda permitir que 25% do nosso território possa ser comprado por empresas ou pessoas estrangeiras, isso é um absurdo. Acho que coloca em risco a soberania e piora ainda mais essa concentração de terra no país. Porque você compra terra, tem água que vem junto, não é só terra. você tem o próprio controle de águas nascentes e você deixa isso na mão de um estrangeiro. E o Brasil, eu queria que você falasse sobre isso, perde um instrumento até de política econômica, porque quem vai decidir o que plantar, qual é a cultura que vai ficar ali, é um estrangeiro de acordo com o interesse muitas vezes do seu próprio país. Não é isso? E o Brasil perde esse instrumento de estimular, por exemplo, o etanol. Pode não concordar com o que aconteceu com a cana, mas foi uma política de governo. Se isso está na mão dos estrangeiros, pode não dar certo. Por exemplo, ou o diesel, o biodiesel, que também foi criado. O Brasil perde um instrumento de política econômica, inclusive, ou não? Você me ouviu, você está com o áudio sem áudio, não estou te ouvindo. Oricides, eu não estou ouvindo você. Acho que o áudio é aqui. Agora, sim. Houve um certo delay, eu entendi no começo, se você contou com o raciocínio até o fim, é de que as terras não é só terra. A terra tem as florestas, que tem águas, minerais, não é à toa que estão querendo invadir territórios indígenas. Para quê? E nesse dado que eu te falei da concentração do que já tem terra na mão dos estrangeiros, sabe qual é o estado que tem mais proporcionalmente em termos de quantidade de hectares? O de Minas Gerais. Minas Gerais é quase um milhão de hectares, 961 mil hectares que estão na mão de estrangeiros. porque as mineradoras, dentro da história da mineração lá, estão ali, em torno da mineração eles vão comprando terras. Entendeu? Então, tem sempre esses objetivos. É a Coca-Cola na descoberta das águas, da água mineral. Então, tem todo um processo aí que nós temos que ter esse cuidado. O segundo estado é Mato Grosso, com 446 mil hectares. do estrangeiro já. Então, é bom a sociedade entender isso. O cara compra a terra, vai tudo junto. E não pode. Esse é um debate que a gente tem que fazer e que nós vamos ter que ganhar esse debate para não botar o país em risco. E é bom lembrar que as bancárias estão divididas. Isso. E num debate mais amplo que nós estamos fazendo nesse momento agora já com o governo Lula, num outro processo de diálogo, onde a gente pode dizer que a democracia voltou, que o debate voltou, a participação popular, a imprensa livre não vai ser mais atacada. Aliás, nem a imprensa tradicional, porque nós estamos num espaço de democracia, nós temos que aliar a esquerda, as bancárias de esquerda e de centro para evitar que maus como esse sejam aprovados no Congresso Nacional. E como outras pautas também que estão lá. nós temos que pautas que atacam o meio ambiente, que atacam as liberdades individuais, que tentam quebrar, por exemplo, a condição de um país laico que a gente tem em relação às religiões, que tentam discriminar ou que tentam atacar territórios indígenas, quilombolas. Pautas de Congresso a gente tem que eliminar, construindo essa base num apoio grande da sociedade para que a gente possa evitar que problemas que não sejam passados, aquela tentativa que eles conseguiram passar, algumas boiadas não passaram todas. Inclusive, o Salles está aí de volta, agora presidindo, acho que presidindo, o presidindo ou relata a CPI, agora que criaram aí, do MST, que é outra coisa absurda. Entendi. O Alicides, a Liege de Sabóia pergunta qual é a justificativa do Irajá, o senador Irajá, para vender terra aos estrangeiros? Por quê? O que está por trás disso? Qual a justificativa? Por que um senador brasileiro acredita no projeto de um estrangeiro? Hã? Deve ter muitos interesses aí, porque hoje os políticos ou ele tem ou é um aglomerado econômico, ou seja, é um conjunto deles, eles estão no campo, nas terras, mas eles têm as agroindústrias, eles têm relações com bancos, com empresas e com o capital estrangeiro. Então, eles devem estar pensando aí em aproveitar o capital estrangeiro para avançar com os negócios deles. Com certeza, não é para o bem do Brasil, não é para produzir alimentos mais saudáveis, não é para preservar nossos mananciais nem as nossas florestas. É um interesse que realmente fica difícil. E a gente tem divisão nas Forças Armadas, nós tivemos a opinião do Raul Júlio, que foi ministro no passado, por isso que eu acho que esse é um debate que a gente, fazendo bem ele, não vai ser um debate de esquerda e de direita, vai ser um debate de quem realmente tenta preservar preservar a soberania do país que não quer colocar em risco a nossa soberania. Acho que esse é um debate que a gente vai fazer, está fazendo, vai avançar e vamos impedir que uma coisa dessa aconteça. Na época, o governo Temer, não pode ser aprovado. O governo Temer, ele avançou muito nessa matéria, ele queria liberar para a venda para os estrangeiros. Eu me lembro do Riquião se manifestar sobre isso. Não foi? Quando o Temer, depois de 2016, o golpe, o Temer, um dos empenhos dele foi para permitir a compra para os estrangeiros, não é? É, por incrível que pareça, o Bolsonaro não apoiava essa proposta. Ele, inclusive, chamou essa proposta de quem estava defendendo esse projeto era antipatriotas. Então, nem a base ali, bolsonarista, na época, tinha consenso. Então, isso ajudou, inclusive, a gente, conversando com os líderes, segurar mais esse projeto, debater melhor. O Irajá fez muita mudança nele, porque o original chegou no Senado era pior, era ainda pior, mas ele não presta, ele não pode. Você não pode, e eu insisto nisso aqui, já disse algumas vezes, está ficando bastante repetido, que você não pode que um estrangeiro, que uma empresa, que várias pessoas estrangeiras possam ter domínio sobre 25% do município. Não pode. 25% das terras. Cada 100 hectares, o cara tem condições de comprar 25. Isso não existe. Não tem menores condições para isso. O que nós precisamos no Brasil é demarcadizar mais a propriedade. Aquelas terras que ainda são improdutivas, as terras que estão, foram viradas, as terras que estão em regular publicamente, que o Estado não resolveu ainda, e tem muitas, na Amazônia principalmente, regularizar ela para as pessoas que têm aptidão e querem trabalhar. Nós temos muita gente sem terra no Brasil querendo trabalhar na terra ou com pouca terra. Só para ter me dado, um dado, Joaquim, no Censo Agropecuário de 2017, foi identificado que 1 milhão e 700 mil propriedades no Brasil de aventura familiar tem até 5 hectares. 1 milhão e 700 mil. O que é 5 hectares de terra? Eu sou um nordestino que vivi com a família, mais ou menos, nessa quantidade de hectares de terra. Meu pai conseguiu criar uma família, claro que não nessa propriedade, trabalhando mais na terra dos outros. Eu até brinco que o que eu paguei de meia para o patrão, se eu tivesse juntado, daria hoje para comprar dois ou três caminhões. Então, é muito dinheiro que ficou na mão de quem tinha mais terras na época, a nossa família trabalhando com os outros, ou dividindo a meia com o patrão, quem não tinha outro pedaço de terra. Então, quando eu sou com 5 hectares de terra, a área tem que ser muito boa e ter apoio técnico para poder conseguir sobreviver e a tendência dessas famílias que têm pouca terra estão nas áreas piores. Sem água, não tem assistência do Estado, por aí vai. Não consegue acessar crédito, qual a garantia que você tem com 5 hectares de terra? Então, nós precisamos de terra para quem tem pouca terra, porque pode considerar que 1,7 milhão, com 5 hectares, é basicamente um sem terra. Tem muito pouca terra. Por isso que entra a questão do crédito fundiário, que é para você poder conseguir terras naquela margem que não pode ser desapropriada, que é até os 15 modos fiscais. Mas tem muita terra improdutiva, tem muita terra irregular no Brasil que tem como a gente melhorar. Porque nós só temos, na mão do agricultor familiar, mesmo com essa vontade pequena, até 4 modos fiscais, nós só temos 23% do território nacional, das áreas agricultadas no Brasil. 23%. Imagina se a gente tivesse pelo menos a metade como seria a condição, possivelmente, possivelmente não. Com certeza, os preços lá no supermercado dos produtos agrícolas seriam melhores, chegariam mais justos para o consumidor. Então, a sociedade tem que entender, a gente até diz que quando o campo não planta, a cidade não janta. Então, veja a dificuldade que foi na pandemia. A gente, sem apoio, teve que dizer ao agricultor, não fique em casa, fique na roça, produz alimentos, se proteja, mas você tem que ficar na roça produzindo alimentos, senão o alimento, alimentos era, naquele debate que contou o centro hoje, a chamar as atividades essenciais, não podia parar, como não podia fechar a farmácia, o hospital, lembra? Então, como é que a gente ficava? Tinha que correr riscos, mas tinha que produzir alimentos para poder amastecer as cidades, porque eles torrem com o químico, porque sobreviveram na pandemia, tudo dentro de casa, como é que isso funcionava. Então, é essa condição que a sociedade tem que entender. É a agricultura menor, são os agricultores familiares, até esses quatro modos fiscais, os familiares, indígenas, quirombolas, ribeirinhos, que produzem os alimentos que chegam na sua casa, aí na cidade menor, na cidade maior, nos grandes centros, que chegam nas feiras livres e que chegam mais saudáveis, porque a grande produção que produz mesmo é para as chamadas com modos, para vender para fora, é matéria-prima que na maioria delas vira ração dos animais, dos chineses, dos americanos, não são nem alimentos na prática. Então, essa agricultura tem que ser preservada, tem que ser apoiada e não podemos aprovar um projeto desse que só vai incentivar mais a concentração de terra e colocar em risco a soberania nacional. Perfeito, porque podendo comprar terra para o estrangeiro, comprando muita quantidade, ele vai comprando dos pequenos, vai oferecendo dinheiro, vai fazendo uma grande concentração. Interessante isso. E por que a sociedade rural brasileira não é contra esse projeto? Pelo contrário, ela é a favor. Será que eles estão querendo valorização da terra para poder vender e cair fora da agricultura? A sociedade rural é a favor. É o mesmo argumento que eu falei que está lá no parecer. O mesmo parecer do Rodrigo Pacheco na época quando ele relatou. É de que ele diz o seguinte, se a gente compartilha recursos em empresa pública e privada em relação ao capital estrangeiro, por que esse preconceito deixa do... Não soubeu o termo preconceito, são palavras minhas. Por que o estrangeiro não pode comprar terra numa quantidade maior no Brasil? Isso impede, inclusive, de desenvolver melhor a agricultura e tal. Isso é conversa. A agricultura brasileira é a mais desenvolvida do mundo. Tem tecnologia, tem tudo, tem muita coisa para você melhorar. Primeiro, para ter inovação e tecnologia para os pequenos. Nossa Embrapa tem que produzir pesquisa mais para os pequenos, para a agricultura familiar e não só para os grandes. Nossa Conab agora estamos trabalhando ainda apesar de algumas ameaças para que realmente consiga fazer o abastecimento, recompor o abastecimento que acabou no Brasil. Que as compras públicas possam ser um espaço importante para o doutor familiar poder produzir e ter garantia de preço e ao mesmo tempo de comercialização. A Anaté tem que funcionar com a assistência técnica mais recursos, inclusive, para apoiar tecnicamente essa produção. Alimentos cada vez mais saudáveis. Vamos ver se a gente trabalha os bioinsumos, investir pesado nessa coisa da transição agroecológica para que a gente ajude a combater inclusive as doenças, porque a doença começa na escolha do nosso alimento. Se a gente se alimenta, se eu for jantar hoje à noite de um alimento processado, eu corro isso e não está como passar bem à noite e amanhã não está bem. Aumentar minhas taxas, etc. Então, esse investimento na agricultura, na produção saudável que a gente tem que fazer e precisa de terra. Não dá para ir consertando terra e quem vai produzir commodities, produz só o boi e às vezes a gente nem a carne come. Lembra da pandemia? Tanta produção de carne e o preço da carne tão alto a gente sem poder comprar? Como é que o país produz tanto alimentos e a população passa fome? Então, essa regulação, essa distribuição está muito errada e nós precisamos avançar. E não é projeto desse tipo que vai nos ajudar. Só tem interesse econômico aí. dos grandes grupos econômicos que financiam parte desses parlamentares, talvez dessa associação, porque pensando direitinho você tem razão, Joaquim. Não há motivos para se defender um projeto desse se você pensar no país. A não ser que alguém esteja aqui no Brasil só tentando expropriar ou ser apropriado da riqueza daqui para levar lá para fora. Porque não tem sentido, realmente. E o que o Marco Aurélio fala no voto dele? Você leu o voto dele? O ministro Marco Aurélio do STF, que foi o relatório... Ele diz assim... Ele diz assim... Deixa eu pegar... Dizem o que está aqui. Ele diz assim... Pela improcedência do pedido, ele diz. Mas ele considera que a aquisição indiscriminada de imóveis rurais por estrangeiros pode acarretar a violação da independência do país. Que, traduzindo, é soberania, né? Soberania nacional que está em jogo. Porque estão falando aqui de terra igual. É isso que está sendo julgado agora no STF. E aí eu perguntei por que os grandes, que é o caso da sociedade rural brasileira, aprovam? Eu acho que eles estão querendo a valorização da terra para poder vender, talvez. Eu não vejo outra explicação, né? Pode ser essa também, Joaquim, mas a terra do Brasil já está bem valorizada, né? Já se valorizou bastante, né? Entendi. Olha, Cid, agora, é fato que a agricultura familiar no Brasil é responsável por 80% dos alimentos que nós consumimos? Eu sempre ouvi isso, mas eu gostaria de ouvir de você se é realmente esse o dado. Olha, Joaquim, eu posso ser sincero e aqui é um canal sério de debate e há contato também a uma organização séria. Nós preferimos usar o termo de que a maioria dos alimentos que chegam à mesa do cidadão da Santa Brasileira vem seguramente da agricultura familiar. Agora, se é 70, se é 80, era 70% do estudo que o MDA tinha feito lá pelos anos de 2010, por ali, mas esse estudo também foi questionado que não era em todos os produtos porque tem produto como derivados da manioca, do suíno, das aves, que aí o índice é até maior. Então, depende dos produtos. Agora, no todo, a gente não tem uma pesquisa sem fazer dado, fonte, pesquisado para poder chegar a essa quantidade. Agora, seguramente, a maioria dos alimentos que chegam à mesa do cidadão da Santa Brasileira vem dessa agricultura familiar, dessa agricultura que produz para o mercado interno. Essa é a função dela, o que a grana produz para a exportação. Olha, na história da concentração de terras no Brasil, eu queria confirmar com você, o trabalhador da agricultura, que era o porceiro, que é o cara originário, que muitas vezes o quilombola ou com alguém que vai lá e tem um pedaço de terra, isso na origem, ele foi perdendo a sua terra, inclusive mediante violência, com os jagunços, que eles iam amedrontar e incorporavam a terra daquele que nem tinha documentação de direito das terras, esse seria o processo da concentração de terras em vários estados, é isso mesmo? Eu acho que começou com as 15 capitanias, porque, no fundo da lei, eu traduzo as 15 capitanias como 15 grandes latifúndios no Brasil, assim que o rei fez, aí depois teve muitas, nós tínhamos no sertão muitos exemplos de que, por exemplo, o próprio Lampião, que eu não trato o Lampião, a história dele como criminalizada como setores, pessoas, alguém disse que era um bandido, o Lampião, ele é de uma revolta, mas depois ele é usado como fazendeiro que brigava com o outro para tomar a terra do outro, e quem tinha pelo menos tudo, no placote, em alguns momentos que ele serviu a algum fazendeiro que o protegia, que fornecia arma, que dava alimento para ele, que protegia ele devendo a propriedade. Então, ele acabou com falta de uma maior conscientização de classe na época, porque a revolta dele foi porque um irmão foi morto injustamente por um fazendeiro desses, e era um cara poderoso, o mandou matar, e era um irmão trabalhador, e ele se revolta, ele tenta, via justiça, perceber o que não dava certo, então ele veio fazer justiça com as próprias mãos. Então, virou ali o cangaço. Então, a origem é daí, a história. Inclusive, eu falo isso porque eu sou de uma cidade que fica a 100 quilômetros de Serra Talhada, e é lá onde está o museu do Lampião. Então, aí eu conheço essa história um pouco. Então, houve muita injustiça. O que é os grileiros? Eu acho que a Amazônia tem muito exemplo disso. Agora, por exemplo, o que é que eles fazem com as queimadas? Quem foi que diz que aquelas áreas que estão sendo queimadas na Amazônia são áreas reguladas? Então, é muito difícil. O Brasil, nós insistimos muito dar contato. Nós trabalhamos com o conceito da desapropriação, nós queremos mais terras, mas um das grandes, um dos grandes serviços que o Estado brasileiro podia prestar para a sociedade brasileira como um todo era fazer a chamada regularização fundiária. Porque, quando você pega um município, Joaquim, eu tenho um exemplo, por exemplo, o município de Oricuri, lá em Pernambuco, que foi feita uma regularização chamada Barreduro, você pegou o município inteiro e regularizou, você não tem ideia de quantas propriedades, de quanto estoque de terra foi conseguido para o Inca fazer assentamentos ali das pessoas que não tinham terra, sem conflito nenhum. Porque, na hora que chega lá, o cara puxa a escritura do Aristides Velho dos Santos e está dizendo lá que ele tem na escritura mil hectares e que faz o georreavinenciamento. e quando vai ver os marcos que o Aristides botou na propriedade, dá o dobro, dá 2 mil hectares. Dá uma prova que alguém ali, sei lá, de que jeito, de herança, quanto tempo foi, ali tem uma terra que ele não está escriturada para ele. Então, se reduz a propriedade dele ao tamanho de fato que é, que é o que está escriturado, que é de mil hectares, não de dois. Então, você vai, então tem muito isso. Então, se a gente tivesse a regulação propriedade do Brasil e ia encontrar tudo isso, ia saber se são realmente quase 4 milhões de terra estrangeiras ou estrangeiras, empresa ou pessoa física ou é um pouco mais. Porque, inclusive, o Inca diz que tem várias propriedades do Brasil que as pessoas, como é autodecratório, ele não diz qual é a nacionalidade. Então, o cara aparece lá e não diz a nacionalidade. Aí, se você olha o nome dele, o sobrenome dele, tem nome estrangeiro no meio. Então, essas terras estrangeiras podem ser mais do que os quase 4 milhões aqui que você tem. Pode ser mais. Porque tem gente que não declara. Não diz se é estrangeiro ou se é brasileiro. Não diz a nacionalidade. Então, quando você tiver, quando você ver um relatório que alguém expõe a nacionalidade, vira suspeito. Você não pode estatisticamente botar tudo como estrangeiro, que alguém pode ter deixado sei lá qual o motivo, mas é brasileiro, não quis dizer que era brasileiro, sei lá. É estranho, não é? Mas, enfim, há uma suspeita grande que esse percentual ainda é maior. Então, a origem ou a falta do Estado ou o que o Estado fazia antigamente, porque você sabe, todo mundo sabe, no Brasil, pela nossa história, o Estado sempre esteve a serviço do capital. eu conheço melhor ali a história dos senhores de engenhos, do suspeito de Pernambuco, onde eu me criei, onde eu acompanhei ali a FETAP por sete anos como presidente da FETAP, fazendo negociação coletiva ali, fazendo as convenções coletivas, as greves dos canaveiros do Pernambuco. Então, a gente sabe como é que funcionava ali. Você escutava uma pessoa mais idosa, como é que era lá atrás, no tempo de Arraes, de 63 ou antes dele. Aí você via a história assim, absurda. Sabe que é um cara trabalhar e nunca receber um real, não saber a cor da moeda, uma prata, nada, porque tudo era de acordo com o que ele pegava no armazém do engenho ou do usineiro em alimento para a família. E no final do mês, você sempre estava devendo. Você não tinha salto para receber. Quem dava o preço da chá, da rapadura, do cuscuz ali, do feijão, era o patrão. Então, foi ter convenção de 63 para cá. É uma primeira convenção que o Arraes, como governador, conseguiu. Quase que impõe ali, os uneiros sentarem na mesa para negociar. E ainda era um acordo do campo, um acordo mínimo. Garantia, pelo menos, o direito do cara a receber o seu salário. Não ficar sujeito a comprar num chamado barracão. Dava uma matéria de barracão na época. Não era nem supermercado. Imagina as condições insalubres desses alimentos. Sem fiscalizações, não tinha nada. Estado brasileiro a serviço das elites, a serviço do capital. eu lembrava de história do meu avô dizendo que o delegado da minha cidade hoje lá, Itabira, era um cidadão que o prefeito escolhia. Então, o cara dizia assim, solta o Joaquim aí. Era preso. Se o Joaquim fosse uma pessoa que ele quiser soltar. Não, deixa o Joaquim preso aí. Ele era a lei. Ele era a lei. Não tem pessoas hoje que querem se comportar com a lei? Isso, tem. Não tem gente hoje que se comporta escravizando. O cara que está escravizando hoje é porque ele não quer respeitar a lei. Entendeu? Então, essa coisa do escravazismo do Brasil, dessa cultura escravagista, do mesmo jeito que é o racismo, que estava se discutindo agora recente, é o caso do Renis, do Vinho de Júnior e tantos outros. Então, essa é a coisa que a sociedade precisa evoluir. E a terra já foi o principal ativo de poder, ativo econômico na sociedade. Isso não foi há muito tempo, não há pouco tempo, não. E ela continuou muito forte. Senão, não teria tanta dificuldade, não se matava pessoas por causa de um pedaço de terra. E a nossa Constituição Federal, inclusive, estabelece o direito de propriedade e o direito do cumprimento da função social dela em pé de igualdade. Hoje, você vê todo mundo arrotando aí no Congresso, é o direito da propriedade. Mas a propriedade está lá na Constituição que ela tem que cumprir com a sua função social. Se ela não cumpre, ela está sujeita à desapropriação e se está exatamente no artigo, se está exatamente no artigo 184 da Constituição Federal brasileira. Então, é só falar, não é o direito de propriedade, mas ela tem que cumprir sua função social. E se o Estado brasileiro fizesse a regulação fundiária, ia perceber que grande parte dessas propriedades não ocupa sua função social. O trabalho escravo é identificado quando há denúncia, quando o nosso sindicato descobre. Nós temos quase 4 mil sindicatos aqui no Brasil. Quando a gente descobre, quando os fiscais descobrem, o sistema de fiscais da nossa foi bastante atacado agora no período dos últimos 6 anos, os 4 principalmente, essa retórica, exatamente como a política de arma, a violência aumentou. Então, acho que os mecanismos que usaram para essa construção de terra não foram os mais legítimos. Não foi só por compra, não foi só por herança. Começou lá com a divisão errada do rei das 15 hereditárias, das 15 capitalistas. Muito bom. Alicídio, você, então, na questão da compra de terra, só para retomar esse ponto, você fala assim, a luta de vocês é a luta por terras, por democratização da terra, acesso à terra para mais pessoas, mas é melhor lutar contra aquele que está no Brasil do que para o estrangeiro que vai ficar, a situação vai ficar pior para o trabalhador da agricultura, é isso? É pior. É como se você trouxesse o latifúndio estrangeiro ali para dentro. A luta nossa com o latifúndio nacional já não está fácil, mas o estrangeiro. Então, nós não podemos fazer isso. E está em jogo a soberania, a soberania nacional. Se os estrangeiros compram 25% do território nacional, que soberania nós temos? Que situação é essa? O risco da soberania. E quem compra 25%, se for permitido, daqui a pouco compra 50%. Daqui a pouco vai ampliando a lei, a chamada do precedente. O que se tem hoje já é o mínimo e que nem deveria ter. Quase 4 milhões de terras que o INC identificou, dizendo que pode ser mais. 4 milhões de deputados de terras. É muita terra, já. Na mão de estrangeiros ainda querem piorar? Nós temos que convocar todos os segmentos da opinião pública brasileira, a imprensa livre, estamos debatendo também com a imprensa tradicional, no Congresso Nacional. Nosso objetivo realiar a esquerda e o centro e derrotar a direita àqueles que não querem saber de soberania, não querem saber do meio ambiente, não querem saber dos direitos das mulheres, da juventude, dos negros, dos indígenas, da imprensa livre. Não, esses que são ditadores, esses nós temos que derrotar. Todas essas pautas que colocam o país numa condição de atraso nas relações humanas, nós temos que enfrentá-las. e é para isso que nós estamos aqui, e é para isso que nós contamos com você, Joaquim, e com todo o sistema do 247. Estamos aqui para isso, essa luta por inclusão, essa luta pela soberania, é com certeza o princípio nosso aqui do 247, escrito, registrado, não tenho dúvida de que é isso mesmo. Você falou que 1 milhão e 700 mil proprietários de terra no Brasil tem até 5 hectares, é isso que você disse? Eu entendi bem que seria 1 milhão e 700? E esses pequenos proprietários, eles são defendidos por vocês, são considerados trabalhadores da agricultura? É isso? Sim. Ele é dono de... Eles são pessoas com pouca terra, mas são associados ao nosso... Isso. Eles, por exemplo, no crédito, nós criamos para eles um chamado para o NARF-B. Eles são... É. Eles são associados. Porque, porque assim, a definição do agricultor familiar, você pega a lei da agricultura familiar, ela define o agricultor familiar com terra ou sem terra. Porque eu posso ter terra, eu posso alugar, né? Eu posso ser com moldatário da terra do meu pai, não sei ser o proprietário, né? Eu posso... Eu posso... As relações, elas são diferentes. Então, eu posso ser um pequeno, porque esse é o chamado minifúndio, né? O cara tem uma terrasinha pequena. basicamente, ele consegue produzir aí mal para a sua subsistência com uma terrinha desta mão, tá? Então, essa que é a dificuldade. Por que que nós, na minha família, meu pai, que é uma família grande, a gente precisava produzir um pouco mais? A gente tinha que pegar a terra dos outros. A terra do meu avô também era pequena, a gente pegava uma partezinha lá. O meu bisavô já faleceu, eu tinha oito anos, então, eu não trabalhava ainda. Então, a gente tinha que aliar o estudo, a escola, e o trabalho na roça. Então, a gente percebia que a gente tinha que ampliar. Se a terra da gente não dava, tinha que buscar outros. Então, uma vez era de meia, era tensa, era assim, tinha que deixar a parte com quem era proprietário da terra. Então, a gente está trabalhando, inclusive agora no Pan Sapa, você vai acompanhar, você vai ver, que nós estamos defendendo para esse público aí que tem pouca terra, em vez de crédito, nós estamos defendendo uma espécie de fomento. Nós chamamos de fomento. O que é o fomento? É um apoio que o Estado daria sem um recurso que não seria reembolsável para ele preparar e estruturar minimamente aquela sua propriedade com assistência técnica de apoio, porque pode ser uma área de 5 hectares que dê para uma produção, por exemplo, dependendo de se tiver água, de hortaliças ou de frutas ou criação de galinha ou de peixes. Ou seja, tem que pensar em outra coisa. Não dá para plantar feijão aí, arroz e se tiver água. É numa área tão pequena. Criar animais. Dependendo dos animais, tem que ser árvores, tem que ser coisas pequenas. Então, você precisa estudar a graça de propriedade. Então, a gente tem que ter um fomento, porque um crédito aí é um risco. Primeiro, é muito difícil dar viabilidade a um projeto de crédito para um área tão pequena. A maioria desse pessoal nem acessa crédito, porque se alguém acessou um dia, possivelmente passou por um processo de endividamento. Lembra dos governos de Lula e de Dilma? A gente conseguia todo ano ter sempre a renegociação da Diva? A parte do pessoal era isso. Claro que, às vezes, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, e esses dados o MDA tinha, eram os mais pagadores. Os que mais não pagam são, às vezes, os médios e grandes. Então, era aí onde estava o maior número de idade de frente. Não era no pequeno agricultor, era no grande. Mas, uma família pequena, se ela fez um crédito num projeto que não foi bem orientado numa propriedade pequena, ela pode ter ficado em situação pior depois. Porque, às vezes, eu brinco com as pessoas assim. Antes, eu não tinha terra, a minha terra era pouca, minha produção era pouca, tinha dificuldades, mas não estava endividado. Fiz um projetinho sonhando em melhorar a minha propriedade, nenhum projeto deu certo, continuo pobre e agora estou endividado. Então, ficou pior. Então, você não pode fazer um crédito para piorar a vida da pessoa, para melhorar. Por isso que tem que entrar com fomento, com apoio, com a ciência técnica, pensar em como conseguir melhorar essa propriedade dessa pessoa, ou por assentamento, ou por aquisição pelo crédito fundiário. Mas, e aí, que é uma chance de trabalhar essas pessoas, porque elas estão lá no fundo. Às vezes, ele está com cinco hectares, com quatro, cinco filhos, não é mais como há 50 anos atrás, que as famílias eram bem maiores, não é? Exemplo, lá no meu pai, que foram 10. Então, hoje as famílias, a média é menor, no campo inclusive. Mas, uma família com quatro pessoas, uma esposa, a esposa e mais dois filhos, numa área de cinco hectares, também é muito pequena. A não ser que seja uma área boa, como eu já disse antes, e tenha apoio técnico para elas se desenvolverem. E é isso que nós temos que tentar identificar agora, com essa proposta que nós estamos fazendo agora no Pano Sá. muito bom. O Geraldo Mota comenta aqui, vender terra para estrangeiros assinaram o atestado de óbito no Brasil, diz aqui o Geraldo Mota, comentário dele aqui. Interessante, uma vez, eu vi na matéria sobre a cidade com o menor índice de analfabetismo do Brasil, que era Poço das Antas, no Rio Grande do Sul. E aí, eu constatei que ali teve, na época, acho que Borges de Medeiros, uma reforma agrária, colonização, que não eram grandes latifúndios, então não tinha empregado na terra do outro. Todos eram pequenos proprietários e um ajudava o outro em época de mutirão, era assim que funcionava. E aí, a cidade que menos, não tinha um analfabeto, era uma cidade pequena, tinha um que eu conhecia individualmente. Coitado, ele ficou tanto vergonha que ele saiu correndo que não queria falar, deixei, ele tinha 15 anos, era um analfabeto. Mas, em geral, as pessoas iam para a escola, as crianças aprendiam duas línguas, e não é trabalho infantil, porque a criança tem 8, 9, 10 anos e trabalha na terra dela, na terra do pai, dela mesmo, dela ali, e depois vai para a escola. Eu vi que as coisas funcionavam bem. Aí eu olhei, mas não tem empregado na terra do outro, essa é a questão, não tem o Boia Fria. E aí ele se ajuda, eu achei muito interessante quando eu fiz essa matéria, que foi pela Veja, inclusive, que era a cidade com menos analfabetos do Brasil. E aí teve um projeto lá do Rio Grande do Sul mesmo, ali de colonização com pequenas propriedades para todo mundo. Dizem que o MST nasceu por isso, porque era pequena propriedade, os filhos cresceram, precisavam de terra também, e não tinha terra. E onde é que eles iam trabalhar? Então, teve muita influência, porque a origem deles está ali a agricultura. E ali tem dois, três filhos, não dá mais para dividir aquele módulo. Não tem jeito. Era maior, dividiu duas vezes, aí dava para tocar. Mas depois não dava. Mas eu vi que a propriedade da terra gera muita exclusão, e gera miséria, e gera pobreza, e gera exploração. E onde você tem aquela terra para todo mundo, o suficiente, é uma coisa muito interessante. Eu vi isso lá. Estou dando um exemplo que eu gostei muito. Aristides, eu vou ter que encerrar por causa do horário, mas eu estou gostando desse bate-papo porque eu acho que a gente explica muito o Brasil a partir daí. Rapidamente, como é que nasceu a Contag? em quais são as lutas de vocês mais marcantes? Rapidamente, por favor. A Contag nasce de duas grandes bandeiras. Tinha a exploração do assalariamento, na época, no Nordeste, com muita força. Ela nasce ali com força, lembra das ligas camponesas. Então, a origem vem dali, da exploração dos assalariados. Dos pequenos produtores também, que era chamada na época de produtor. E no Sul, o pequeno da produção era mais forte. Então, aí também aparecia muita essa contradição. E aí, nesse debate, entra o tema das políticas públicas. Como é que você garante o mínimo direito trabalhista e garante política pública? Porque a previdência, por exemplo, na área urbana, é ali do início do século, do século passado. Ali, em 1902, por ali, já começou esse debate da previdência, do direito previdenciário para o homem e a mulher da cidade. o do campo foi em 71, em 1971. E era só o homem que se aposentava com meio salário mínimo. Era meio salário mínimo. O direito igual, de igualdade, entre homens e mulheres no campo e da cidade é na constituinte. Foi aprovado e celebrado, constatado, é marrado depois, na Constituição de 88. É ali que campo e cidade têm o mesmo direito. Ali onde a gente consolidou nossa previdência rural. É agora, na reforma da previdência, que nós conseguimos tirar os rurais da reforma da previdência. Os homens da cidade e mulheres perderam ali em termos de aposentadoria. A mulher, em média, sete anos a mais teve que trabalhar para se aposentar e mais cinco. Nós do campo mantivemos a mesma idade da mulher, sempre assim, que os homens 60. Tem a ver com toda a luta das organizações nossas do campo. A Contag se sente muito uma das protagonistas do direito previdenciário. ali não debata a Constituição, também na redemoralização e tudo. E o agricultor tinha o assalariamento, o agricultor, a questão da produção, mas muito agricultor não tinha terra. Então, a terra, a reforma agrária, as duas grandes bandeiras eram direito trabalhista e reforma agrária. Eram as bandeiras que também originou o governo fiscal a Contag O MST depois, ele é criado por quê? Porque, na verdade, a bandeira da reforma agrária, pela dificuldade que tinha, o governo sindical não conseguiu dar conta. Então, o MST entra e entra com a estratégia nova que era criar o conflito por via da ocupação. E hoje é tão questionado aí. Ocupar o quê? As áreas improdutivas. A área, criar o conflito, porque na luta é assim, a luta do povo é assim. Muitas vezes, os dirigentes, os governantes estão vendo a injustiça, estão vendo o problema, mas não tem, ou com relação de força no Congresso ou nas Assembleias, sei lá, ou não tem consciência para aquilo e não faz. Então, a sociedade vai empurrando, vai empurrando, vai criando os conflitos e as coisas vão rodando e muitas vezes as pessoas não entendem. Não, espera o que o governo vai fazer. Nós estamos agora no governo democrático popular novamente, mas a CONTAG não espera. A CONTAG é da tese do educador Paulo Freire. Nós somos do verbo esperançar, do agir, do fazer, do participar, do opinar, do fazer a boa pressão, respeitando, claro, o marco legal, respeitando a Constituição, porque o direito de manifestação também está lá, garantido. Agora, nós não somos daquele do verbo nós somos do verbo de esperançar e não do esperar, ficar esperando que o Estado e o governo façam. Então, é nessa perspectiva. Então, a CONTAG vem lá. Viu? Muito bom. É isso. Obrigado, viu, pela sua participação. Vou chamar você outras vezes. Nós temos que discutir a questão rural no Brasil, porque nós entendemos muito o Brasil, viu? É assim que a gente faz e eu acho que há uma ignorância muito grande sobre o que acontece, o campo, os conflitos que existem, as conquistas que já foram feitas, a gente entender muito da nossa formação. Então, obrigado, Vioregides. Vou chamar a Sara daqui a pouco para a gente fazer o encerramento aqui, mas agradeço muito você por estar aqui, vou te convidar mais vezes, tá bom? Eu que agradeço, Joaquim, foi um prazer grande e estamos aqui. Será um prazer sempre poder fazer esse debate com o sistema de comunicação que é importante com o 247, que tem todo o nosso apoio, e acompanho vocês já há um bom tempo, e louvo a iniciativa, a coragem, as opiniões, o debate que é feito, porque eu acho que é isso que nós estamos precisando. Nós somos a imprensa livre, que pense no Brasil e que não tenha uma visão apenas econômica, de fazer numerados econômicos importantes para ganhar dinheiro e muitas vezes não combate a fake news, acabam fazendo uma fake mais bem elaborada. Nós temos que ter imprensa livre para poder fazer esse debate. E os movimentos sociais, a sociedade ter apoio, porque eu não consigo uma hora na Globo, uma hora na Globo seria fantástico. Eu queria só 10 minutos, quando eu consegui lá um minuto e meio foi para tentar me criminalizar uma vez numa fala lá no Palácio do Planalto num ato com a Dilma. Só bota um agente quando é para falar mal da gente. para criminalizar. Obrigado, Marcos. Prazer grande. Prazer foi meu. Até mais. Tchau. Deixa eu chamar a Sarah aqui rapidamente, porque Sarah... Vou entrar aqui. Oi, Sarah. Rapidamente, para a gente não atrasar muito, é que a gente está devendo algumas perguntas aí, desde que você deixou lá. Algumas várias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Eu vou procurar pelo nome da pessoa, da Maria, estar aqui. A Maria fez duas. Ela primeiro pergunta o que você está achando das mudanças ministeriais. E aí a outra... Cadê, Maria? Outra pergunta. É o seguinte. A educação e a saúde vão sair dos gastos obrigatórios? Uma pergunta sobre o regime fiscal. Ah, tá. E não, os gastos obrigatórios não vai ficar. Só que hoje tem gastos acima do obrigatório. Isso pode gerar algum problema. então mantém aqueles gastos obrigatórios, constitucionais, mas hoje se gasta mais até. Então você pode ter algum tipo de problema. É fato. Eu não estou acompanhando mudança ministerial nem estou sabendo de mudança ministerial. Eu acho que talvez seja uma sugestão o que você acha de mudar, né? Talvez seja nesse sentido. Eu entendo que o governo está começando. Então eu acho que quanto menos crise, melhor. Sempre mudanças geram crises. Então era uma hora para ver, acertar. E é claro que essas mudanças vão ocorrer à medida que há uma nova recomposição de força na sociedade. E o Lula é um craque nisso. Ele entende para onde a sociedade está caminhando, quais são as forças que ganharam ali mais espaço e que precisam ter representação no Congresso, no Congresso não, representação no Executivo. Elas vão correr o tempo certo e quem está no Ministério sabe disso. que ali eles são reflexo de forças políticas. É isso. A Gislaine, ela fala assim, já existe clonagem de voz feita por inteligência artificial. Ela pergunta se você acha que pode ser isso. São aqueles aplicativos que capturam meia dúzia de palavras e conseguem reproduzir textos inteiros. É possível. Existe mesmo. Bom, eu não confio em nada no que vem lá do Sul. Isso que é verdade. se eu estou falando que pode ter ocorrido, ele pode aparecer a fala dele e do Juiz Ápio, mas de qualquer forma ele foi afastado sem se defender. Isso que eu acho estranho. Ele deveria ter se defendido. E nesse momento, e ele está certo, é não fazer o debate público. Ele vai ter que fazer o debate dentro do judiciário. de qualquer forma, eu acho até que o afastamento dele pode cair, viu? Isso pela via judicial, nos recursos, porque ele foi afastado sem se defender, sem ter essa oportunidade. Olha a bandalheira que o Moro fez. Nada aconteceu com ele. Ele continuou lá como juiz, ali na 13ª vara. Pois é. É. Tem outro questionamento aqui. O Carlos Carvalho disse que a esposa dele, ele estava jantando, e a esposa dele falou o seguinte, a pedido do Centrão, o Lula vai manter na PGR o Augusto Aras. Isso é coisa séria? Existe sim o movimento para deixar o Aras. E tem forças políticas de esquerda progressista na Bahia, que é o Estado do Aras também, que defendem. Numa grande composição aí, o Zanino Supremo, o Aras continua na PGR e tem essa discussão. Não sei. a recondução vai ser em agosto, começa a discussão em agosto, setembro. Então, isso vai ter um debate muito grande ainda. Acho, pessoalmente, que não há clima para o Aras continuar. Entendeu? Essa é a minha visão. O Aras teve um mérito que ele enfrentou a Lava Jato, mas ele foi o grande engavetador do Bolsonaro. Mas que existe articulação nesse sentido, existe. É. Inclusive, desde setembro do ano passado tem essa história, que ele vai ficar, não sei o quê. E aí, eu vou ler alguns aqui, tá, Joaquim? O Luiz Sérgio fala assim, seria interessante verificar quem foi o perito que examinou a voz da ligação telefônica, qual a qualificação dele, o texto da perícia, do relatório em si. O José Rocha fala assim, grande Joaquim, o STF não pode anular o afastamento do juizápio? Pode. Aí, o Sérgio fala assim, parece que ao indicar a RAT, o TRF4 quer polarizar mesmo. O Jovino Pereira fala assim, a questão básica, perguntar ao AP, e o seu voz é dele, é só perguntar. E o Adalto Alves fala assim, se o juiz AP fez a ligação do trote, foi infantil e acabou dando gás ao Moro e à Lava Jato, interrompendo as investigações motivadas pelas denúncias do Tacla Duran. E aí, tem um outro comentário teu, né, Joaquim, que faltou, que foi o fato do Moro se gabar de ter feito a investigação e tem... Ali eu falo, ali no Sul é um direito específico, tem uma coisa muito próprio deles, ali se protege, é uma organização que vem de longe, viu? Eles derrubaram o presidente lá do TRF4, foi quando o Moro se uniu a outros juízes para derrubar o presidente. Então, isso quando o Moro lá traz. Então, ali, é muito estranho, tudo ali, agora, como eu disse, isso não pode acabar, simplesmente com o TRF4, não existe essa possibilidade. Até porque existe gente boa lá, o Favreto não é de lá, houve votos divergentes de lá. Então, é preciso fazer essa... essa recuperação da credibilidade do TRF4 vai se dar na própria luta dentro do próprio judiciário. Eu acho que os juízes, de primeira instância, os juízes federais, deveriam ser os mais interessados, mesmo desembargador, do TRF4, em afastar, se descontaminar do Moro, porque o Moro prejudicou todos eles. Ali, hoje, qualquer decisão que vem do TRF4, você já olha e fala, é o TRF4. É o TRF4. Entendeu? E isso é ruim para eles, eu acho que é ruim para o juiz, de uma maneira geral. Então, eles deveriam se descontaminar. Agora que nós estamos vendo, o próprio Moro vai lá e diz que levou esses elementos para defender o sócio, porque o filho do Marucela é sócio dele e é gênio. Também tem relação familiar. Acho muito estranho. Mas o Moro, veja bem, ele não foi punido. O Moro, estando de férias, caçou uma decisão do Favreto, sendo juiz de primeira instância, caçou uma decisão, foi ele que se mobilizou, porque ele é que gerou todo o movimento de opinião pública. Eu escrevi um artigo naquela ocasião que ele deveria ser processado, ele e os outros, por formação de quadrilha, porque eles se uniram para cometer um crime. Qual o crime? Descumprimento de ordem judicial naquela ocasião. Eu falei sobre isso naquela ocasião. No mesmo dia, na hora que eu olhei, falei, isso é a formação de quadrilha. Eles estão se unindo para não permitir a execução ou o cumprimento de uma ordem judicial. Ponto. Foi isso que ocorreu. Enfim, eu acho que o Moro só atrapalha. Eu acho que eles deveriam se afastar do Moro eles próprios, por interesse deles. Faltou uma aqui da Tereza Quintanilha, que ela fala assim, o ser não só gravou desde o início, como colocou alguém para gravá-lo atendendo o telefone. Aliás, com inteligência artificial e amostras, é possível reproduzir a voz de qualquer um que eu falei. E a Celina Rabelo fala assim, se é o aniversário da Tereza mesmo, eu desejo a ela muitas bênçãos, saúde, alegria, sucesso. Eu amo o Vila, ela é competentíssima, super simpática. Viva a Tereza! Tem um monte de parabéns aqui para a Tereza. A Tereza sofre de timidez de aniversário. Que legal! Parabéns para a Tereza. Parabéns, Tereza. Merece os nossos cumprimentos, grande jornalista, acho importantíssimo para a democracia brasileira e para o jornalismo também. Então, parabéns à Tereza. E acho que vou ficar por aqui, não é, Sara? É isso. Vamos ficar por aqui. Mas, olha, eu diria para vocês, essa história do AP não está encerrada, não. Pode haver revisão. O TRF4 não é instância superior. O TRF4, como nós sabemos, participou ativamente de um golpe. Você fala, qual golpe? Foi da Dilma, foi em 2016. Inclusive, permitindo que o Carabajá fizesse todos os abusos, mas prendendo o Lula em uma prisão política e abrindo caminho para a eleição do Bolsonaro e o governo do Bolsonaro, que foi o pior governo da história. Está bom? Isso. Joaquim, valeu. Obrigada, comunidade 247. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.